Olá pessoal, bem-vindos ao TASNELPTEC, sou o Digital Zeta Amanhecer por TASNELPTEC, pessoal bem-vindos a mais um Studio Tour, aqui pelo meu quarto. Já não faço isto não há algum tempo. E hoje para acompanhar vou ter aqui a luz do meu telemóvel, porque para fazer esta Studio Tour, a lâmpada que está ali à beira da televisão não chega. Pronto. Olha pessoal, aqui o meu quarto está ligeiramente mudado. Não está quase nada mudado, mas já tinha sucesso de fazer um Studio Tour. Por isso vou usar a lâmpada do telemóvel, se já me conseguem ver bem. E vamos, já que eu estou aqui, vou começar por esta parte. Por esta parte aqui, pronto. Está tudo... ainda está uma desarrumação de coiraças. Para aí fora. Pronto. Nada muito interessante. Enquanto aqui, esta parte já está... deixa-me só... Já está mais arrumadinho, aliás, está muito diferente desde a última vez. Estava aqui muita coisa muito atolhada, agora estão aqui caixas. O antigo PC, o volante, a minha mesa de mistura. Vocês podem ver. Um megafone que já nem funciona. E vários filmes, aliás, uma grande parte daqueles filmes está tudo numa bolsa. Agora, continuando. Vamos passar aqui para a frente. As duas colunas de som, passaram as duas para este lado. Que é para que a mesa ali encostasse à parede. Pronto. Continuo aqui com vários filmes. Vocês podem ver. Outros filmes aqui. O que está mais aqui é mais de coleção. Como, por exemplo, ali as séries. 4 temporadas de Buffy. 3 delas têm legendas em português. A outra não tem. Que é a mais recente. Season 4. Depois tem duas temporadas de Angel, legendadas em português. Mas, de resto, é tudo legendado em português. Tal como uma coleção especial de Titanic. Eu quero fazer uma review desta edição de Titanic. Senhor dos Anéis. Transformers. A Bíblia. Também tem aqui alguns filmes que eu curti. A Mente Assassina. Tico do Rei Mistério. Este vai ficar aqui. Que é para eu não voltar aqui no mesmo erro. De comprar um filme. Pelo site da FNAC. Uma coleção de Sporting. Dois filmes de duzentos animados que vieram num pack. Pokémon 2. O Poder Único. E The Powerpuff Girls. O filme. Depois uma cena de Pink Floyd. Tem aqui uma minissérie chamada The Pacific. Esta minissérie tem 5 DVDs. E foi muito barato. O preço nem passou dos 10 euros. Depois ali são alguns filmesitos. E mais algumas coisinhas. Depois aqui temos o quadro do Sporting. Aliás, também o ursinho. Do Sporting Clube de Portugal. Pronto. Se vocês estão a perguntar se aquela carteira é minha. Eu vou dizer uma coisa. A carteira está vazia. Pronto. Eu tenho uma outra carteira. Que é mais... É mais... É maior do que esta. Para alguns cartõezitos. Como a carta de condução. A carta de condução não cabe. Não cabe nesta. E o de cidadão também não. Pronto. Aqui. Livros de Harry Potter. Está a faltar aqui um. Eu quero que vocês tentem adivinhar qual é que está a faltar. Que é o que está aqui em cima. Que eu ainda estou a ler. Bem. Depois vou voltar aqui. Mas vocês podem fazer pausa no vídeo. Pronto. Agora estão aqui vários CDs de música. Alguns dos brancos. Que saíram dos brancos com açúcar. Não sei se vocês conseguem ver. Pronto. Dessert. FF. Fortaste. Fortaste ao vivo no campo pequeno. E para aí fora. Também tem ali uma valente coleção de Santa Maria. Agora. Já adivinharam? Pronto. A resposta é. Harry Potter. E a Ordem da Fénix. Que está aqui. É o maior livro de toda a saga. Tem setecentas e quarenta e uma páginas de história. Vejo claro ali a coleção de Harry Potter. And the Cursed Child. E a tradução em português. A criança amaldiçoada. Depois uma cena de Michael Jackson. Também gostava de fazer uma review. sobre este pack de Michael Jackson. Depois aqui claro. Os jogos de PC. Jogos de Playstation. Tanto a 2 como a 3. Vários CDs ali. Os jogos estão todos na bolsa. Que eu levei para a Bélgica. Tal como aos filmes. Depois tenho aqui as duas consolas. Eu decidi pôr a 2 assim. E a 3 assim. Não há mal nenhum. Depois ali uma coleção de Scooter. Esta parte está dedicada ao Scooter. E está lá atrás. O single. O único CD single que eu tenho deles. Vou tentar aproximar. O The Night. Muito bem. Quase me pus de lado. Agora malta. Agora malta. Vou passar um bocadinho só para a parte de cima deste móvel. Antes de passar uns... Pronto. Ali para trás não tem assim grande coisa. Tem ali... A guitarra. Os Garfields. O Dog Marley. Pronto. Então eu tenho que passar para aqui. O quadro do Sporting. O quadro do Bugs Bunny. Este foi feito por mim. Nos tempos de escola. Lá estou eu. Ali com a câmera. E também tem mais um quadro. Que eu fiz na escola. Que eu vou tentar trazê-lo para aqui. Pois aqui malta. Tenho aqui a impressão. Na imagem da minha websérie. Invicta. Quem ainda não viu. Pelo menos. Os dois primeiros episódios. Faça favor de ir lá vê-los. São narrados por mim. E... A partir do terceiro episódio. Vai haver uma pequena alteração. Mas isso vai ser com o seu tempo. Que eu vou explicar. Pronto. Isto aqui é para quê? Esta. Eu tenho aqui uma outra. Pronto. Tem aqui a versão poster. Que eu tenho. Que é o que está ali no PC. E tenho esta. Esta. Esta aqui. Pronto. Vou recortar. E colar aqui na parede da frente. Enquanto a outra. Vai lá para trás. Que é maiorzita. Pois cá está. Harry Potter. E a Ordem da Fénix. Quantas páginas. Não sei se vocês acreditaram. ou não. Mas vou mostrar-vos. Disse setecentos e quarenta e uma. Não foi? O livro tem na verdade. História. História aliás. O livro ao todo. Até o fim da história. Tem setecentas e cinquenta. Mas. Como a história começa. Mais ou menos. Na página. Nove. Página Nove. Página Nove. Aliás. Vou só pegar aqui no trailer. Para vocês verem. Não conseguem ler. Pronto. Está. Pronto. Tem setecentos e quarenta e uma páginas. É o que interessa. Bem. Tem aqui uma notificação. Ok. Um vídeo de. Mariane Oleno. Extensão de Cítulos em Portugal. Eu sigo esta pessoa. Pronto. E claro. E vou vendo. Os vídeos dela. Sendo que maioritariamente. Os vídeos dela. É só para. É mais. Para as mulheres. Mas também. Há homens que acompanham. Claro. Ela apresenta várias coisas. E sabe-se lá que é. Se um dia. Eu não arranjo uma miúda. Se eu arranjo uma miúda. Precisar de uma dica. Para uma surpresa. É só ir ver um vídeo dela. Pronto. Aqui na frente. Parte principal. Vou só dar aqui uma mexida ao rato. Que é para isto não ir abaixo. Invicta. Da websérie. Aí está. O teclado MK Slayer. O PC está aqui deste lado. Dificulta-me agora um bocado. Que eu tenho receio de dar com o pé no PC. Porque eu gosto. Gosto. Gosto de sentar-me aqui na cadeira. Esticá-la toda para trás. Isto baixa para trás. Depois há um espacinho ali de baixo. Que dá para meter algumas coisitas. Tem ali duas caixas. Uma delas tem uns discos externos. A outra tem outras coisinhas. A minha parede. Como vocês já tiveram a ver há um bocado. Eu não falei. Tanto a frente. As duas paredes. Os headphones. O comando. Tem limpa-pélezido com mais lutadores. Para eu criar no WWI 2KPA15. Da Playstation 3. Que eu fui buscar a Playstation 2. Pois aqui. Portuistas. Aliás. Antes de passar para uma cena ligada ao Futebol Clube Porto. Mas eu sou o Sportinguista. Até está aqui o Cascol. Do Sporting. Mas eu respeito muito o Porto e o Benfica. Para mim a rivalidade é só dentro das quatro linhas. Durante os 90 minutos. Vocês estão a ver aqui. Este candeeiro. Certo? Este candeeiro malta é bastante fixe. Pronto. Para quem não viu vídeos anteriores. É bastante porreiro. É o que eu tenho usado ultimamente para dar luz aqui para a minha cara. Enquanto gravo vídeos. Este candeeiro dá para fazer isto. Ou dá para movê-lo para cima. Puxá-lo para baixo. É. Está mesmo fixe. É claro. Vou ligá-lo agora. Aliás vou só pôr aqui os fones de lado para mostrar a coisa então ligada ao Futebol Clube do Porto. Que é o que está aqui. Um baralho de cartas. Pronto. Agora só falta também ver onde é que existe a venda um baralho de cartas do Benfica e do Sporting. Aqui é em Penafiel ou então na cidade do Porto. É pronto. Depois aqui então eu tenho um copo de Burger King que eu às vezes uso para meter esta câmara ou então um telemóvel. Depois aqui uma cena para as canetas. Aqui dentro deste copo está muita confusão. Muita confusão. Puxem aqui os clipes. O antigo logo do canal que eu ainda costumo usar naquela cena dos vídeos. Eu não sei se vocês estão a ver que cena que eu estou a querer falar. Pronto. Vou só aqui mostrar. Pronto. Vou aqui pesquisar pelo canal. Ou não. Vou ali ao lateral. Também não dá. Foda-se. Aí dá, dá. Dá sim senhor. Por aqui através da série Invicta. Pronto. Está ali. Está ali no cantinho. Vocês estão a ver? Pronto. Está no cantinho. Agora claro é só vocês irem aos vídeos. Mas incluindo neste ir ao cantinho. Clicar lá e subscrever o canal. Mas também podem fazer uma coisinha mais interessante do que isso. Que é vocês vão ter aqui a cena de inscrever. Deixem-me só ver o exemplo daqui. Do window. Pronto. Vocês vão ter uma coisa. Vocês venham aqui. Inscrevam-se. E ativem o sininho. Aqui o dele não tem ativado porque é mais fácil procurar diretamente pelo canal dele. Só tem sininho naqueles canais que são muito complicados de encontrar. Então por exemplo. Se eu quiser ver o canal do meu amigo. Tipo Zetar React. Não encontro. Mas pronto. Também o do meu amigo. Não preciso procurar por Zetar React. Ali. Porque estamos só a ouvir aqui. A página LPT. Lá a secção de geniais. E ele está aqui. Aliás. Escrevi mal o nome dele em cima. Aí está. É pessoal. Também passem aqui no canal dele. E se querem que ele comece a fazer vídeos. Deem like neste meu vídeo. Se inscrevam no canal dele. Ativem o sininho. Vamos tentar incentivá-lo a gravar vídeos. Para nem que seja de jogos. Ok? Nem que seja de jogos. Nem que seja só de eu e ele. Partimos a loiça toda em Los Santos. Vou falar em Los Santos. Vou já aqui logar na minha conta. De GTA. Que felizmente. Aliás. Felizmente e infelizmente. Felizmente que já terminou o ban. Infelizmente porque pagou uma personagem. Tive que começar tudo de novo. Mas já está tudo muito orientado. Já está recuperado. Também o ban foi por causa do quê? De um cheater. De um cheater. Que num jogo. Lá pôs coisinhas em cima da minha personagem. Lá levei report. São esse tipo de cheaters que eu detesto. Agora aqueles que dão dinheiro. Ou se mudam um ERP. Ou casas. Isso aí não me incomoda. E claro. Esses ali deviam de ser todos desculpados. Mas pronto. É. Mas pronto malta. Acabou tudo. Por aqui. Não percam o meu próximo vídeo. Porque eu também não. Ouviram? Fiquem bem. Fiquem bem.